Salários de jogadores, valores de transferências e silêncio dos árbitros. Segredos e mistérios que fazem do futebol um esporte pouco transparente. Mas até que ponto esses assuntos são informações pertinentes para o torcedor? Campeonato Brasileiro sem reclamação contra a arbitragem não existe. Sempre que acaba o jogo, a polícia entra em campo para proteger o árbitro. E ele nem pode se defender das acusações. O árbitro não fala no Brasil, não fala aqui, não fala em Portugal, não fala na Alemanha. É uma diretriz da FIFA. E acho que o árbitro também tem esse mesmo dever de explicar o que aconteceu. Deveriam ser profissionalizados porque a responsabilidade que eles têm é enorme. Com a profissionalização sendo de forma correta, entendeu? Os árbitros estando focados, tendo um centro de treinamento para eles, entendeu? Que eles estejam trabalhando de forma exclusiva para aquilo. Ele tem sim que no final de uma partida, ou no mais tardar em 24 horas pós término da partida, soltar uma nota à imprensa ou dar uma explicação à imprensa. Mas se há polêmica na proteção sob o árbitro, o que dizer dos clubes que selecionam o que será divulgado? Em alguns deles, lesões de jogadores e previsão de retorno do atleta após um tratamento médico são mantidos em sigilo. Prejudica o próprio torcedor, que está preocupado, que está ansioso, talvez com a volta de um jogador, e não sabe realmente o tempo que o jogador vai ter para se recuperar, para voltar aos campos. As entrevistas coletivas, ao mesmo tempo que facilitam, também limitam o trabalho dos repórteres. Acho que não pode ficar tão blindado assim, tão velado, porque isso atrapalha o torcedor. Ele não sabe muitas vezes quem vai jogar. Eu acho que até a informação passada antecipadamente motiva a ir ao estádio, saber se o jogador vai para a partida ou não. O jogador é dúvida. Aí o torcedor vai para o campo com a intenção de ver aquele jogador e fica imaginando uma criança, que vai para ver o ídolo do clube e, ah, não, ele não vai jogar. Por que o clube não divulgou isso antes? Recentemente, dois episódios chamaram atenção no futebol mineiro. Depois do jogo contra o Vasco, Fábio colocou o cargo à disposição e foi impedido pela assessoria do clube de falar com a imprensa no dia seguinte. O mesmo aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, que não deu coletivo na semana antes da partida com o Flamengo. Pode ser entendido até como censura nesse caso. Eu acho que a pior estratégia é proibir o jogador de falar. Eu acho que até em momentos conturbados o jogador tem que falar, só que ele tem que ser bem assessorado. Quando a gente entende que existe principalmente a necessidade de preservar o jogador, o clube acaba optando para tirá-lo das entrevistas coletivas. Essa questão do distanciamento, todo mundo tem um percentual de culpa. Não é culpa exclusivamente do atleta, nem só da imprensa. Mas eu sou a favor dessa aproximação porque fica mais bacana para o torcedor. As contas do clube estão entre as maiores curiosidades do torcedor. Por quanto um jogador foi comprado ou vendido? Até de transferência, eu acho que o torcedor até poderia saber. Acho que sim. E quanto ao salário dos jogadores? Eu gostaria de saber ali, ver a folha de todos os jogadores, saber quanto cada um ganha? Com certeza. Para ele ser cobrado, igual a gente é cobrado no serviço da gente. Para ver o que eles fazem em campo, pelo tanto que eles recebem. Antigamente, você via que os jogadores davam muito mais raça dentro de campo e não recebiam tanto como recebem hoje. Eu, particularmente, nem meu pai e minha mãe não sabem quanto eu ganho. Acho que o único que sabe é minha esposa, que compartilha comigo dia a dia. Nenhum dos atletas vai nas empresas saber ou querer saber o que um torcedor ganha. Acho que todo clube deveria ser tratado como uma empresa. E como tal, são coisas que interessam apenas a quem é sócio ou acionista dessa instituição. Na Espanha, todo clube é obrigado a prestar contas com a sociedade. Falar qual é o valor dos contratos dos jogadores, contratos de patrocínio, apoios e tudo mais. Eu acho que isso é prudente e isso é muito interessante para o futebol. E eu acho que é uma expectativa que todos da sociedade têm. No Brasil, os clubes não precisam informar o salário dos funcionários. Apenas colocar o balanço anual no site da instituição, obedecendo ao estatuto do torcedor. O futebol hoje, em uma escala de 0 a 10, ele beira 3 em transparência. O que é péssimo, que demonstra uma postura muito amadora dos clubes. A gente vive cobrando profissionalização do esporte. É muito difícil falar de marketing esportivo no Brasil com tanto amadorismo. E eu acho que começa isso. Começa dentro de casa, o clube fazendo a lição de casa, prestando contas. E afinal de contas, o torcedor é um parceiro associado do clube. Ele quer saber essas informações. E o torcedor acaba acreditando, às vezes, na inverdade, no boato que se cria.